Eu ando pela rua Pela noite a fim de encontrar Alguém que me faça sorrir Sem me fazer chorar Pode a chuva cair Pode o vento soprar Que o sol vai surgir Pra nos iluminar Pode deixar Que o tempo vai curar A dor do seu coração Pode deixar Que o tempo vai tirar Você é da sua solidão Pode a chuva cair Pode o vento soprar Que o sol vai surgir Que o sol vai surgir Pra nos iluminar Pode deixar Que o tempo vai curar A dor do seu coração Pode deixar Que o tempo vai surgir Que o tempo vai surgir A dor do seu coração Pode deixar Que o tempo vai surgir Que o tempo vai surgir Você é da sua solidão 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 Obrigado.